É isso aí gente, estamos de volta. Tem um monte de gente aqui mandando no WhatsApp para eu ficar calmo. Eu estou calmo gente, estou nervoso não. Eu tenho que ficar nervoso a quem está aí suscetível a essa insanidade toda aí. Eu estou tranquilo, nosso advogado aqui do Grupo Diário é sensacional. Ele não vai causar problema para a gente nunca. Agora, quem representa o poder público, eu já não ficaria tão calmo assim. Olha só gente, netdiario.com.br está aí na sua tela. Lembrando, atualizadíssimo todos os fatos e acontecimentos que a gente tratou aqui no começo do programa já estão lá para você repercutir. Não se esquece, aquela receita que eu dou sempre. Vai lá no Net Diário, lê a matéria porque está na íntegra. Lê a matéria na íntegra e depois vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e comenta. Fique à vontade. Recebendo muitos comentários aqui com relação àquela questão da Vila Sangale, que eu falei agora há pouco. Muita gente revoltada aí. Gente, é simples, não vai mais. É só usar o teu poder de escolha. Não vai. Eu vou fazer isso, eu não vou mais. Então não vai também. Fica só com o pessoal que foi de terno e gravata agora. Tá bom? Pessoal de camiseta, ninguém vai mais não. Olha só, voltamos a falar da festa do sorvete. Essa belíssima festa que nosso município terá aí nos próximos dias 9 e 10 de fevereiro lá na Casa de Portugal. Já falei para você botar na tua agenda, não marcar nada, ter o compromisso de ir nos dois dias, porque tem tanta coisa para você fazer que dois dias vai ser até há pouco. Falei que o Rosana tem que fazer uma semana agora na próxima festa do sorvete. Edição especial. Ela vai ficar maluca, né? Dois dias já está dando o que fazer, imagina com a semana. Mas não vai ter jeito não, vai ter que aumentar. Dois vai ser pouco, já falei com ela. E nós já falamos aqui, evidentemente, do personagem principal da festa, que são os sorvetes. Nós já mostramos sorvetes, já comemos sorvete aqui pra caramba. Pastor Tiago tomou sorvete pra caramba. Aliás, o pastor Tiago é terrível, né? Ele só chega aqui quando tem comida. Ele vem no faro, gente. É impressionante. E já falamos de cultura, já falamos de receptivo turístico. Nossa, tanta coisa diferente. E vai continuar, né? Vamos continuar nessa pegada. Essa pessoa que nós vamos conhecer agora tem um trabalho maravilhoso que você vai ver também nas redes sociais. Muito legal, muito curioso. Aliás, ela vai ter oportunidade hoje de fazer aqui, ao vivo, uma caricatura deste apresentador que vos fala. Vamos ver como é que vai sair. E já estou até com medo disso, né? Juliana, você vai ter carinho com a minha caricatura? Pode deixar, que eu vou ter bastante carinho. Eu estou pedindo carinho porque, olha, já viu, né? Se o normal já não é muita... Imagina a caricatura, né? Juliana, bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito bom dia, Anderson. Eu queria que você me explicasse como é que você chegou a esse serviço que você presta, né? Que é um serviço. Os eventos, né? Hoje estão exigindo esses serviços diferentes. E a caricatura é um desses que, geralmente, quando você chega no evento que tem um bolinho assim, você vai ver o que é o bolinho, é o pessoal que está lá na caricatura, né? Como é que surgiu essa ideia? Você já desenhava desde criança. Como é que surgiu isso na tua vida? Sim. Desenhar, eu sempre gostei de desenhar desde criança. Eu acredito, na verdade, que toda criança, ela gosta de desenhar. Gosto, muito. Os que trabalham com desenho depois é aquela criança que não parou de desenhar. E aí eu estava fazendo faculdade, fiz faculdade de arte, né? De belas artes. E o curso integral, a gente tinha que dar um jeito de se virar com os custos. E aí um amigo meu também, caricaturista, o Flávio Albano, caricaturista do Rio, falou, Juliana, por que você não faz caricatura? Porque, geralmente, é um serviço que é prestado aos finais de semana, onde não tem aula, né? Dá para conciliar, legal, né? Exatamente. E aí eu falei, ah, que legal, que bacana, como é? E ele foi me explicando. Eu fiz o primeiro evento, gostei muito, achei bacana essa interação com as pessoas e falei, legal, é isso que eu quero fazer. E desde então eu não parei, graças a Deus foi o que me ajudou e tem dado muito certo. E eu estou nesse ramo desde 2015. Caramba, olha que legal. E a caricatura tem um fato interessante, né? Voltando aí para o meu lado do jornalismo, né? A caricatura sempre esteve muito próxima dos eventos, inclusive, revolucionários do nosso país, né? Foi através da arte da caricatura que muitas mensagens foram passadas, né? E tem isso também bacana, né, Juliana? Que às vezes você, com palavras, você não consegue atingir o que uma imagem, uma caricatura bem feita, com uma crítica social até, né? De uma forma engraçada, muitas vezes, consegue transmitir, né? Esse poder que a imagem tem de transmissão de mensagens, né? Eu sei que as reações do público quando recebe as caricaturas são as melhores, né? Já tive alguns eventos com caricatura e é muito legal mesmo. Que vira o assunto da noite, né? Todo mundo vai falar depois. Olha a minha caricatura, olha como eu fiquei. Como é que é essa reação? Como é que é ter essa reação das pessoas? Ah, é muito divertido. É muito legal essa troca, né? Que a gente tem nos eventos. E aí também depois o pessoal manda mensagem, fala que emoldorou. Também no evento as pessoas fazem isso. Eu acho muito bacana. Para mim é muito gratificante. Porque, geralmente, eu fazia curso de pintura na UFRJ. E lá era uma coisa, assim, que a gente fazia, os quadros expunham e nem todo mundo ia lá ver. Então, não tinha muito essa troca com o pessoal. E a caricatura foi uma forma que eu vi de ter essa troca com as massas, nas festas. O pessoal gosta, o pessoal se diverte. Quem não faz, gosta de ver fazendo. Porque, às vezes, a pessoa que está ali, o conhecido dele, e ele fica lá bagunçando com a pessoa, vamos dizer assim. Ah, nossa, ela te favoreceu. Só que, às vezes, não. Não, as reações são as melhores, gente. É verdade. É muito bacana quando a gente vê a reação das pessoas com esse trabalho. Agora, você tem uma formação acadêmica na área. A caricatura, ela exige uma preparação específica, né? Como é que é a construção do teu traço? Te exigiu algum estudo para você chegar nessa questão da caricatura bem hoje? Eu não fiz curso para o desenho caricaturado. Eu estava fazendo a minha faculdade de pintura e ela dá para a gente uma boa base de desenho. Porque a pintura nada mais é do que um desenho colorido. Um desenho colorido, né? Aliás, começa com o risco, né? Exatamente. É o traço, é o risco. E aí, eu já tinha o costume de treinar. Quando o meu amigo me passou essa ideia, eu comecei a ver outros caricaturistas. E comecei a pesquisar, porque é assim que a gente trabalha. A gente vê outros pintores, vê outros desenhistas. Se inspira, vai fazendo, vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vai construindo o nosso. E aí, eu fui praticando em casa. Eu fui praticando, praticando, praticando. E cada festa também a gente pratica muito. Porque geralmente é três, quatro, cinco horas de festa desenhando sem parar. Já fiz até seis. Então, a gente vai criando ali e vai fazendo. Legal, gente. Muito bacana. A gente está mostrando aí o Instagram da Juliana. É só você seguir também. Eu acabei de seguir, inclusive. E mostra um pouco desse ambiente que a gente está falando. Você está lá na festa, tal. Normalmente, o pessoal faz em grupo, vai a dupla. É com o filho, é com a esposa. Isso é muito bacana também. A gente está vendo aqui algumas imagens nesse sentido. E olha, o traço é maravilhoso. Você já viu. É realmente... Primeiro, para quem vai ser objeto, é assustador. Porque eu quero ver como é que vai ficar. Eu estou aqui apreensivo, porque a Juliana vai fazer uma caricatura minha daqui a pouco. A gente vai mostrar daqui a pouco o que ela vai fazer aqui, tal. Mas, a princípio, dá um sustinho. Mas o efeito é muito legal, muito bacana. E tem esse efeito de congregar mesmo as pessoas. Muito legal, né? E você vai estar lá na festa, né? Vai estar lá fazendo esse trabalho na festa também. Vou estar lá na festa. Que bacana. Como é que é participar de um evento desse? A gente viu a quantidade de coisa que vai ter oferecido, né? Inclusive sorvete, né? Exatamente. Inclusive sorvete. Mas tem muita coisa legal. Tem aterzanato. Vai ter atrações de dança. Enfim, muita coisa bacana. E aí, quando eu vi esse evento na internet, eu pensei. Opa, vou participar. Legal. Porque, na verdade, a gente é do Rio, mas a gente está vindo para Teresópolis. Que bom. E essa foi a oportunidade que a gente viu de estar divulgando o nosso serviço por aqui. Que a gente percebeu que ainda é meio novo esse entretenimento. É, aqui, eu, por exemplo, eu fui a uma festa no Rio que tinha caricatura, né? Aqui eu nunca tinha visto. É um evento novo. Aliás, as minhas amigas aí que são organizadoras de festa, né? Os meus amigos que têm aí espaço de festa, vamos chamar a Juliana para a festa, né, gente? Vai ser... Por favor. Tenho certeza absoluta. A garantinha do montinho lá, isso eu já dou. Pode ter certeza que todo evento que tem caricatura, por experiência, junta todo mundo. Não é isso, né, Alfa? Exatamente, o pessoal gosta de ver, junta todo mundo ali naquele montinho e é muito bacana. O pessoal gosta, se diverte bem, graças a Deus. E você consegue fazer rápido, assim, relativamente rápido? Você consegue, você já pegou, assim... Porque tem característica que é, assim, em segundos ele faz o negócio ali, você já está conseguindo fazer rápido? Como é que é? Geralmente, cada caricatura tem uma média de 4 a 5 minutos. Nossa, só isso? Isso, exatamente. Gente, agora que eu fiquei mais assustado, ó, fiquei mais nervoso agora. Por quê? Como é um entretenimento, a minha missão é fazer com que o pessoal se divirta, se sinta bem. Então, geralmente, muita pessoa quer fazer e aí ficar, às vezes, esperando em fila não é legal. Não é legal. Porque ela quer curtir a festa. Então, a gente faz rapidinho e o desenho fica numa qualidade bacana e dá pra todo mundo fazer. Que legal, né? Sem contar que a fila também é legal, tá, gente? O pessoal fica na fila ali, tirando um onda do outro que está lá. É uma parada. Vocês vão ver que é muito legal. Bom, a Juliana não vai embora, claro, né? Ela vai continuar aqui comigo. Ela vai estar ali nos bastidores enquanto a gente vai passar aqui pelo teatro, pela dança. A gente vai fazer uma viagem hoje. Está chegando uma senhora muito simpática ali. Tem uma senhora entrando aqui. Eu só estou preocupado que parece que tem um lobo mau atrás dela. Mas daqui a pouco a gente vai contar essa história. De qualquer forma, nós vamos passar aqui pelo teatro, pela dança. Vamos ter várias coisas bacanas daqui a pouco. E a Juliana vai continuar aqui comigo, né? Daqui a pouco você vai voltar a falar comigo e trazer o resultado desse trabalho. Com certeza. Vou fazer uma caricatura sua. Muito carinho, por favor, tá? Com muito carinho. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Coisa bem rápida. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí E aí E aí Amém.